Ministério Público, estou aqui ao lado do promotor, doutor Tiago Lisboa, que acabou de conceder uma entrevista coletiva e gentilmente aguardou aqui para entrar ao vivo no Contraponto à Voz do Povo, com relação a esses mandados de busca e apreensão. Na Câmara Municipal de Foz do Baçu, não foi só lá, né doutor, foi também em residência e tudo mais. Eu gostaria que o senhor pudesse explanar para o ouvinte da Rádio Cultura, o que foi isso de hoje, porque foi por parte da vereadora Carol Dedonati que está sendo investigada com relação a rachadinhas. Quem foi, nesse caso, investigado, o que foi apreendido? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, ouvintes do programa Contraponto, doutor Nelson, agradeço aí a oportunidade de poder falar na rádio mais uma vez, né? Sempre sou muito bem recebido aí, então é um prazer poder falar para os ouvintes da rádio. Nós deflagramos hoje a operação denominada Tudo pela Causa, né? Que busca apurar esse crime, nefasto crime de rachadinha, que teria sido praticado, em tese praticado aí no âmbito do gabinete da vereadora citada pelo nosso repórter aqui, né? Então, na data de hoje a gente deflagrou, cumpriu nove mandados de busca e apreensão, dos quais cinco foram cumpridos em residências, residência da vereadora, residência de um policial civil, companheiro da vereadora, da irmã do policial civil, que foi assessora no gabinete da vereadora, de um advogado da Câmara Municipal e do assessor-chefe do gabinete da vereadora. Além desses domicílios, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, especificamente no gabinete da vereadora, na Diba, que é a Diretoria de Bem-Estar Animal, ligada ao Poder Executivo, e na AMAR, que é uma associação mantenedora de animais, é uma associação civil vinculada à vereadora. E nessa oportunidade, na data de hoje, nós apreendemos diversos documentos, tá? Apreendemos equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares e uma quantia de quatro mil reais em espécie, em dinheiro. A gente apura, nesta investigação, práticas do crime de peculato, que é popularmente conhecida aí como rachadinha, prática de crime de organização criminosa e, em tese, lavagem de dinheiro. Foram apreendidos computadores, documentos celulares, é isso? Sim, foram apreendidos por ordem do juízo, determinando a ordem de busca e apreensão. Todos os equipamentos eletrônicos que tenham pertinência com a investigação, aparelhos celulares dos alvos, documentação de natureza diversa, principalmente no gabinete da vereadora e no gabinete anexo, onde funciona ali a assessoria dela. E tudo isso vai ser analisado, será analisado por nós aqui no GAECO. Os celulares serão encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia, tá? Assim como os equipamentos eletrônicos. E quando nós tivermos tudo em mãos, a gente vai analisar quais as próximas medidas, os próximos caminhos dessa investigação. Antes de passarem para o estúdio da Rádio Cultura, doutor, na Diba, o que foi apreendido? Na Diba foram apreendidos documentos e equipamento eletrônico, computador. Agora, na Câmara Municipal, foi aberta uma comissão, inclusive foi votado na Câmara Municipal, e não foi aberta nenhuma investigação contra a vereadora. Isso pode causar também alguma coisa com relação a demais vereadores, alguma coisa em relação à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, doutor, ou não? Na verdade, a nossa investigação, ela se limita à questão jurídica, não à questão política. Então, tudo que chega até o GAECO, até o Ministério Público, relativo a eventual crime praticado em tese, praticado por vereador ou vereadores, seja rachadinha ou qualquer outro crime, isso é apurado, provável, pelo GAECO na esfera criminal. Agora, logicamente, isso tem reflexo na esfera política também, né? Caberão aí aos vereadores analisar, nós vamos solicitar ao juízo que seja compartilhado com a Câmara Municipal as provas que nós temos até o momento, tá? E aí caberá aos vereadores fazerem essa análise política dos fatos. Ô doutor, com relação à Diba, há informações de que a vereadora tinha realmente uma influência muito grande na Diba. E a Diba foi criada pela Prefeitura, né? Isso pode, de repente, respingar numa improbidade administrativa ou não? Com certeza. Nós estamos atentos a essa questão. Se no curso da investigação nós apurarmos aí a prática de improbidade administrativa, seja essa, entre aspas, confusão, né? Entre um cargo, uma diretoria que pertence ao Poder Executivo, que em tese seria entregue aí de porteira fechada no linguajar popular para a vereadora, isso poderá ou poderia caracterizar uma improbidade administrativa e nós também partiremos para essa direção, caso reste comprovado. Doutor Nelson, o doutor Tiago Lisboa está à disposição de vocês aí do Contraponto. Doutor Tiago, bom dia. Obrigado pela participação, a consideração com a Rádio Cultura, com o nosso repórter Eli. Doutor, só para patentear bem, a motivação da operação da conta do que o senhor define como popularmente é conhecido, o tal do crime da rachadinha. É isso? Sim, esse é o objeto principal da investigação. Certo. Mas existem denúncias, já documentação, algo assim, doutor? Ah, sim. Não, nós temos farta documentação. A investigação, ela é calçada, ela é baseada em farta documentação. Inclusive, isso permitiu com que o juízo concedesse as ordens de busca e apreensão expedidas e cumpridas na data de hoje. Doutor Escida, a primeira denúncia que chegou ao GAECO é da ex-diretora da Diba? Na verdade, essa denúncia, ela surgiu de forma anônima no primeiro momento e a ex-diretora da Diba também foi ouvida, assim como outras diversas testemunhas. Aqui, como curioso, doutor, mais uma vez, essa relação de repartição de dinheiro, de rachadinha, de repartir o dinheiro e tal, era uma relação direta da vereadora com funcionários da Câmara ou do órgão que ela representa e a causa que ela representa e tal? Assim, o que nós constatamos é que, a princípio, seria a relação dela com os assessores da Câmara, e há indícios de que isso também era replicado na diretoria de bem-estar animal, porque as informações que nós levantamos é de que ela exerceria o poder de indicar, de nomear os cargos comissionados no âmbito dessa diretoria do Executivo também. Nessa apreensão, nessa busca e apreensão, algum material ou dinheiro ou alguma coisa que chamasse a atenção na busca e apreensão feita hoje? Assim, dinheiro foi apreendido, é uma quantia relativamente pequena, 4 mil reais, a ordem do juízo era de apreender quantia acima de mil reais. Documentos, a gente analisa quando realiza essa busca e apreensão, principalmente quando envolve órgão público, repartição pública, a gente analisa diversos documentos, e nós apreendemos o que efetivamente tem pertinência para a investigação. Então, assim, tudo o que foi apreendido tem, de fato, pertinência para a investigação. Isso vai ser analisado com calma, mas são documentos importantes. Doutor, eu não quero comparar, mas só para a gente lembrar e voltar ao caso. Lá atrás, na operação da Pecúlio, tinha alguma coisa no que se refere à ingerência política, a acordos políticos, determinadas secretarias ou departamento, na época da operação Pecúlio. Esse caso de, de repente, um acordo da vereadora ter uma diretoria ou um departamento, é mais ou menos nessa linha que investigava já lá atrás da Pecúlio? Na verdade, assim, eu não conheço a integralidade dos áudios da Pecúlio, né? O que eu conheço são as informações que foram veiculadas pela imprensa, mesmo porque a investigação Pecúlio foi realizada pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, outro órgão, né? Mas pode ser que tenha, exista uma conexão entre os fatos, né? Pode ser que exista, sim. Eu não, de antemão, não consigo, eu não tenho o elemento para te dizer se há uma identidade entre as operações. Mas é possível que exista, de fato, por conta dessa ligação não tão republicana aí entre executivo e algumas pessoas do Legislativo, alguns vereadores. Doutor Tiago, olha, eu fico muito agradecido pela atenção do senhor e pelas suas explicações. Tenho comigo, né? Infiro que o senhor está muito convencido de que realmente, sob o ponto de vista da legislação criminal, há crime nesta ação, né? Doutor Nelson, sim, a gente trabalha com essa possibilidade, obviamente. O que eu sempre digo, nós estamos numa fase investigatória ainda, a investigação, ela não se encerrou, não se concluiu, mas os trabalhos caminham nesse sentido. O nosso objetivo é, de fato, apurar, esmiuçar todos os fatos que envolvem essa prática de rachadinha e, ao final, constatando a efetiva prática do crime, nós vamos denunciar quem tiver que ser denunciado, submetê-los à justiça para, ao final, serem condenados, caso efetivamente fique demonstrada a prática dos crimes. Bom, doutor Nelson, podemos aproveitar aqui a presença do doutor Tiago Lisboa e fazer uma pergunta fora do âmbito de hoje da investigação. Nós teremos, na semana que vem, novidades com relação ao caso Marcelo Arruda. Há uma questão aí, há uma possibilidade de, de repente, o acusado estar presente na próxima quarta-feira e no fórum, ou não? O Eli sempre atento aqui, né? Já captou as nossas conversas de entrelinhas aqui com o pessoal da imprensa e já soltou no ar a pergunta. De fato, na semana que vem está designado a audiência de instrução e julgamento desse caso tão emblemático aí que envolve a morte do Marcelo Arruda. O juízo da terceira vara criminal determinou, na quarta-feira, a audiência, quarta e quinta, a partir das 13h30, uma e meia da tarde, para se realizar a audiência de instrução e julgamento. É possível que o Guaranho Hel esteja presente na audiência? Por que eu digo que é possível? O juiz intimou os advogados do Guaranho para que informe se tem interesse na oitiva, no interrogatório dele presencial, ou se preferem que ele seja ouvido lá de Curitiba, do Complexo Médico Penal, onde ele se encontra preso. Só que até o momento os advogados não se pronunciaram, nem em um sentido, nem em outro. Então nós estamos aguardando o pronunciamento dos advogados do Guaranho para saber se ele será ouvido aqui ou será ouvido lá em Curitiba. Ok. Doutor, obrigado mais uma vez. Agradeço. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar no programa Contraponto e, como eu disse e repito, estamos sempre à disposição de todos, principalmente aí da população de Foz do Iguaçu. Doutor Tiago Lisboa falando ao vivo aqui no Contraponto, a voz do povo, doutor Nelson. Agora são 11 horas e 20 minutos, Eli, um abraço para você. Obrigado, doutor Tiago. E você vai ter novidades.